Vamos falar agora de criminalidade no DF, ou melhor, cara de pau da bandidade. Cara, a Polícia Civil procura por engraçadinho, que gosta de roubar comércios. Nós temos imagens dele, inclusive, em diferentes momentos aí, antes de cometer um crime. Tá na tela, ó, o bonitão é esse bicho aí, ó. Ele está aí de roupa marrom, tá vendo? No caixa aí. Aí depois, bonitão, me aparece de camisa preta. Esse outro aí, ó, é o mesmo cabo, ó, do lado direito aí de camisa preta, tá vendo? Eu vou chamar a Erika Blaine aqui, está sempre bem informada, tem todos os detalhes pra gente. Erika, minha querida, crime foi onde? Como é que ele agiu? Muito boa noite pra você, querido. Olá, Fred, boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Cidade Alerta mais uma vez. Pois é, Fred, foi lá no Lago Sul, na QL 26. O crime foi lá no dia 24, no mês passado. Ele simplesmente chegou numa drogaria com uma faca e exigiu aí o celular da farmácia, exigiu todo o dinheiro do caixa. Fred? Cara, e olha só, a gente vê ele agindo aí, ó. Ele vê ele agindo. Essas imagens que vocês veem é de um outro comércio. Ele foi num outro comércio, né? Isso, Erika, por quê? Exatamente, Fred, porque a farmácia, né, na verdade, não tinha um circuito, né, de segurança. E essas imagens que foram concedidas aí pela polícia que está em busca desse criminoso foram concedidas também por um comércio ao lado, né? Você vê, como você já adiantou, em dois momentos ele vai lá, parece que dá uma analisada na área e estuda como é que tudo se movimenta por ali, justamente para dar o bote lá na farmácia, porque o alvo dele, nesse caso aí do dia 24, foi justamente essa farmácia. Fred, ele foi lá, fez essa ameaça, pegou tudo, mas a polícia está na cola dele, divulgou essas imagens para que quem tiver alguma informação faça sua denúncia anônima aí para ajudar a polícia a ajudar a população a ter mais segurança nos comércios, nas ruas, em todos os estabelecimentos, em todos os lugares, né, Fred? Cara, pois é, como a Erika disse, esse aí não foi estabelecimento que ele roubou, que ele furtou, não. É um estabelecimento do lado. O que o bandido faz? Não, eu vou lá estudar a área. Eu vou estudar a área. Nessa de estudar a área, ele foi nesse comércio do lado. E, de repente, ele viu que nesse comércio tinha câmera pra caramba. Tira a tarja aí pra gente ver um pouquinho mais da cara dele. Aí, ó, a máscara é problemática hoje, né, cara? Fica difícil da gente identificar, mas quem conhece, conhece. De repente, ele foi nesse comércio, viu que tinha câmera pra caramba, ele desistiu. Ele, por dois dias aí, ele teve, uma vez ele tava com roupa preta, outra vez ele tava com uma roupa preta e uma marrom. Ele deve ter passado por dois dias aí, né? Acho que de manhã ele não passou com a roupa e na tarde ele passou com outra, não. Aí ele falou, não, aqui vai ficar difícil. Foi na farmácia e não viu câmera. Foi na farmácia, isso é dedução minha. Foi na farmácia e não viu câmera. Ele falou, vai ser aqui. E aí ele levou da farmácia. Gente, não dá esse mole, não. Não dá, não. Não tem, eu falava aqui o dia inteiro, todos os dias e pá e tal, que não tem estabelecimento sem câmera. Tem mais de ano que eu não via um estabelecimento sem câmera de segurança. Você tá brincando com a sua mercadoria, né, macho? Você tá brincando com a sua mercadoria. Então, bora colocar a câmera aí no seu estabelecimento. Ai, Fred, as coisas estão difíceis. Não, eu tô falando que tá fácil? Tô falando que tem alguém fazendo as coisas fácil? Não, não tô falando que tá fácil. Então, se você aí, rapaz, quiser um negócio mais fidedigno pra gente conseguir prender os bandidos, porque com uma imagem dessa ele tá roubando a sua farmácia, não tem o que ele fale. Não, não fui eu. Não, não fui eu. Não, foi você sim. A polícia tem alguma coisa? O que a polícia diz pra gente? Tem alguma explicação? Exatamente, Fred. É isso mesmo, né? A imagem foi fornecida pelo comércio ao lado. A polícia disse que ele foi, sim, pelo menos dois dias aí estudar a área, estudar o estabelecimento, viu como é que funcionava. Sua dedução, inclusive, está possivelmente correta também, né? O bandido, geralmente, ele não tem tempo pra outra coisa, a não ser pra estudar o crime que ele vai fazer, né? E aí, quando ele não tá estudando o crime, ele tá praticando o crime. Foi exatamente o que aconteceu nessas imagens aí, segundo a polícia, momentos antes dele entrar na drogaria, foi quando ele decidiu aí, ainda fingiu que estava comprando, né? Comprando alguma coisa nesse supermercado, pra, de fato, ir onde ele estava querendo, que era a drogaria. Foi lá no caixa, pegou todo o dinheiro do caixa, pegou também o celular da farmácia, né? Como a gente sempre diz, celular é um objeto fácil, né? De ser vendido, se tem quem pega o celular, é porque também tem quem compra o celular. Geralmente, a gente trabalha duro aí pra conseguir um celular bom, né? E vai lá o bandido, né? Como você diz sempre, né? Um celular custa aí, no mínimo, mil reais, mais ou menos, hoje em dia. É uma presa fácil, foi uma presa fácil. A farmácia não tinha esse sistema de segurança instalado e foi no Lago Sul, né? Inclusive, chama a atenção o fato de que tenha sido no Lago Sul. E aí, esse bandido tá solto, a polícia está na cola, tá divulgando essas imagens, justamente pra tentar prender esse bandido, Fred. Rapaz, eu vou falar um negócio pra si. É no Lago Sul o negócio, a galera que tá no comércio ali tem um dinheirinho também, né? Galera que tá comprando ali tem um dinheirinho também, né? Pô, no aboto não está a câmera de segurança no seu estabelecimento. Você tá querendo, né, macho? Você tá querendo que bandido apareça, né? E quando o bandido aparece, você não tem como responsabilizá-lo, né? Porque senão fica a sua, a voz contra a do bandido. Nas câmeras aí, cara, pronta. Aí fala, não foi você, foi você. Não foi você, foi você. Coloca a imagem desse besta aí, desse jumento. Porque jumento tem que comer pé do que capelos. Desses aí, ó. Desses aí. Esse cara de preto é o jumento que eu tô falando pra vocês. Porque eu tava lá roubando para a massa logo. Se gostei, Apolo, como é o gosto de bandido no... Aí apareceu na televisão, miséria. Tem um outro aí também, tem uma outra imagem que ele tá de camisa marrom. Ele tá de camisa marrom também. Ó, é o mesmo cara, tá vendo? É o mesmo cara. Tá com a bolsa ali do lado, pai e tal. Foi lá, nesse comércio ele pagou. Do lado ele roubou. Érica, obrigado pelas informações. Valeu mesmo, querida. Tchau, tchau.